Música O Lago Grande se divide em três, para a igreja Baixo Lago com a sede Vila Socorro Médio Lago com a sede Curuai, que é a sede do município E Alto Lago com Piracuara Vila Socorro é uma vila de 200 famílias Temos três igrejas, a católica mais duas, Assembleia de Deus e Igreja da Paz Uma escola que tem ensino médio Temos clubes, tem comércios, tem fábrica de gelo, tem olarias Tem energia elétrica, internet Então Vila Socorro, tem um restaurante, tem o peixe, tem a caipira Tem o acari, tem hoje, graças a Deus, eu não sei, está matado Está gordo demais, hoje nós estamos no peixe aqui E tem carne, tem açougue Então a Vila Socorro é uma vila urbana Eu acho que é como um bairro de Santarém Temos praia, tem igarapé, tem carro A Vila Socorro não deixa faltar nada para a gente Somos 51 quilômetros de distância de Santarém Música Nós estamos a seis quilômetros de Vila Socorro Nós estamos por trás do Lago Grande Na região do Arapiuns Então veja as praias, as belezas que tem o Arapiuns A água, a natureza, as árvores Então nós não temos necessidade de ir para outro lugar A gente está aqui numa coisa assim que alegra Que enche o nosso coração, que nos dá vida Então aqui não tem como a gente ir para outro lado Nós vivemos na natureza que até a gente se esquece que isso aqui é bonito Música 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 Com sede, vou tomar uma água aqui, aguenta aí Vou tomar uma água A água tão clara, tão limpa que dá para tomar água É, na maior dá Não dá para larrar Não dá para larrar o rosto Tu comece o que para puxar a água assim? Eu comi muito acari Com pimenta malagueta, limão e tucupi Aí dá uma sede enorme na gente Puxa uma água Puxa uma água Puxa uma água, meu irmão Puxa a água Mas é gostoso E farinha, né? Farinha não pode Não pode faltar lá mesmo Então acabou Vamos lá Música 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 Música